Boa noite, minha gente! Boa noite, grupo! Boa noite! Grupo que trabalha unido, vence unido. Gente, eu estou assim toda linda a caminho da Bienal do livro que acontece aqui em Salvador. Estou chupando essa balinha pra poder hidratar, né? Ficar fazendo... salivando pra poder falar direito. Estou a caminho aqui do Centro de Comissões de Salvador. Vamos falar sobre maternidade, que é um assunto que eu adoro. Falar de música, carreira também. Eu sou uma cantora, sou mãe, faço tantas coisas também. E só tenho um olhar muito atento aos meus filhos. Então a gente vai falar um pouco disso. E da realidade que é hoje, educar filhos. Com informação de todos os lados, na velocidade que é. E a gente tem que ter uma habilidade muito grande. Então vamos falar disso, que eu gosto. Eu entendo que a tecnologia é um fato determinante nas nossas vidas, do ponto de vista de melhorias, né? Em contáveis melhorias. Mas também tem o lado... O lado de... do ponto de vista de melhorias, né? O lado de vista... o lijla é mais forte. Obrigado.